As pessoas responsáveis pela parte mecânica, e são eles, Paulo Custódio, Elsa Silva e Elviras Rodrigues. E agora, as pessoas responsáveis pela assistência, José Carlos Lopes, e Leonardo Coimbra, e claro, vamos sempre, que é o chefe de equipa, Carlos Prata. O homem que tornei na tornação, o chefe de equipa, e aqui está com alguns sonhos, Carlos Prata. Não estava a copar. Bom, temos aqui uma equipa, não é? Já temos prova, pilotos, ganhos, assistentes. Vamos lá, mas... Nós estamos assim na foto da família? Não, mas estamos aqui na foto da família. Já? Já está a foto da família? Vamos? Estamos no seu rumo? É os youtubers. Todos nós estamos muito curiosos. Pois é? Muito curioso. Estamos aqui. Estamos no seu rumo? Onde está, tu quer rosto? Estão no seu rumo? Estão no meu rumo? Estão no meu rumo? Estão no meu rumo? Estão livres? Este cara, está no seu rumo? Não, não, não. Onde? E agora? E agora? O que será que está aqui? Só um metro. Tem que fazer aqui. O que é mais fácil é? Mas tu brilhos isso para saber. Uh, uau! É um colégio de campeão. Muito legal! Muito legal! Muito legal! Ei, ei! Ha, ha, ha! Vamos fazer! O que é mais fácil, é um bom? É um bom massa! Se eu振して trabalhar, não é? Não! Como é que está aqui? Como dizemos que estamos? O fim? E é o início. É um fim de camping. É um fim de camping. É um fim de camping. É! É um fim de camping, no fim de camping! Estamos no Paralacal, na verdade a gente mexer, estamos quase no Paralacal 28 e o coração sempre serve como compensado, como digo eu. Estás num bom começo, tem certeza? Próximo momento já não vou fazer o contrário. A minha ansiedade é poder libertar um bocado os problemas antes da corrida, e depois concentrar-me só naqueles 15 dias que queremos chegar a Dakar e nos ficamos inteiramente no que é aquela corrida, e também uma maravilha que é o deserto e as experiências que temos na viagem até lá. E é uma coisa que seguramente eu e todos nós, amigos, conhecidos, companheiros, estão aqui todos, e aqueles que não fizeram filho, vão estar, é fazer filhas e ser filhas da equipe. E por todos os filhos de trabalho. Muito obrigado. Nós te agradecemos, portanto, também bom vir-nos a dizer que este trabalho, e te testemunha também de todo este arranque, e espero ser realmente um excelente arranque, continuo a ter tantos amigos que vão se ver aqui hoje e a esta noite, e sempre a apoiarem-se, não só aos meus funcionadores, a família, toda a gente que vão nos ter aqui presente, tenho a gente também lá, a todos. E muito obrigada a ti, muitos parabéns e muita ímã. Muito obrigado. Agora a todos. É muito melhor já. Pelo... Força. Vai cair-los! E convida todos a terem nota, agora que acho que está a poder, né? Uma outra coisa, uma outra coisa. Uma outra coisa para a nossa. Muito obrigado a todos por apresentar-se. E convidem-se no Acto. Obrigado ao Acto por mais uma apresentação maravilhosa. Espero que se convidem e... Vamos andar cá. Vamos lá. Vamos lá. A logística está boa. É um esforço muito grande da equipa. Além dos três mecânicos, vão duas pessoas para ajudar. Os veículos estão bem equipados. A experiência também já de dois Dakars, também está a contar e está melhor organizada. Esperamos que os mecânicos deste ano tenham menos trabalho para trabalhar. O Pedro, o Bianchi, está muito bem preparado. Portanto, penso que vai fazer um grande Dakar. O Luís Ferreira é só o piloto mais novo alguma vez em prova no Dakar. Portanto, está também muito bem preparado e penso que vai surpreender, pelo menos nas etapas cá em Portugal. O João Rosa, pá, é um veterano, mas é um grande piloto. Ele anda muito bem de mota. Portanto, também poderá surpreender. Acho que eu vou apostar no Pedro para os dez primeiros. Se tudo correr bem, se ele não tiver azares como teve o ano passado, principalmente aquele azar com o pneu, acho que vai ficar nos dez primeiros. Mas vamos lá ver. Conta só no fim. Agora, a aposta principal vai ser o Luís. O Luís Ferreira, cá em Portugal. Vai para ganhar uma etapa cá em Portugal. E vai surpreender. Tchau. 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 Tchau.